Olá! Há pessoas que levam a sério a missão de cuidar o mundo. Hoje conto sobre Cacilda Bertone, enfermeira e administradora hospitalar. Pode-se dizer que Cacilda foi uma peregrina da saúde que escolheu Brasília para enraizar sua história. Percorreu a Amazônia em trabalhos humanitários, depois vai para o interior de São Paulo, de lá para o Rio de Janeiro estudar enfermagem e ser missionária. Formada embarca para Belém, depois para a ilha de Marajó tratando doenças graves da região. Ela conta que os americanos estavam na área na intensa extração de borracha e os seringueiros literalmente se matavam de tanto trabalhar. De lá ela vai para Santarém fundar um hospital e depois aceita uma bolsa de estudos para estudar a administração hospitalar. De volta ao Brasil, casas se têm filhos e decidem começar a vida na nova capital ainda em construção. Nessa época só havia hospitais de campanha e com a experiência que ela tinha em esforços de guerra, como dizia, conseguiu organizar verdadeiras forças-tarefas para um mínimo de instrumentos necessários. Ela conta que além das doenças mais comuns, havia muitos acidentes com maquinários e veículos. Os operários não eram acostumados a eles e trabalhavam exaustivamente. Cassilda é uma das fundadoras do hospital distrital, hoje hospital de base, e trabalhou muito para organizá-lo e equipar-lo. Tudo era muito precário e não se tinha como repor os insumos com facilidade. Ela conta que no primeiro atendimento do hospital acabou a água oxigenada nas redondezas. Não tinha ainda refeitório ou lavanderia e tinham de levar as roupas e lençóis para as freiras de Itaguatinga lavarem. Às vezes faltava linha cirúrgica e ela ia nos armarinhos comprar as de costura mesmo. Mas a maior alegria da vida de Cassilda foi trazer bebês ao mundo. Ela foi a primeira enfermeira a fazer partos por aqui, nos acampamentos, de forma improvisada. Ela combinava senhas com os maridos das gestantes que batiam a sua porta a qualquer hora, só para ter certeza que eram eles e não alguém mal intencionado no meio da madrugada. Ela fervia a água, pegava sua maleta e seguia. Por suas mãos vieram ao mundo mais de 800 crianças nesse período. Ela se orgulha de nunca ter perdido um bebê, mesmo com eventuais complicações, sem água encanada ou energia elétrica. Trabalhou também na Universidade de Brasília, foi uma das fundadoras da Igreja Metodista do Distrito Federal e ainda foi prefeita de quadra. Teve sua vida contada em livro pelo seu filho e, claro, recebeu o título de cidadã honorária de Brasília. Mulher virtuosa e de visão, Cacilda Bertone fez nascer nossa história e cuidou dela de forma inspiradora.